Nesse episódio muito interessante, a gente vai ver uma história deliciosa, que é um dos pais do rock brasileiro, pelo menos da balada da música Jovem Brasileira, que é o Carlos Gonzaga, contando como que ele gravou o seu maior sucesso, que foi a música Diana. Era uma composição do Poanca, que eles fizeram uma versão para o português. Eles gravaram essa música em português, inclusive acompanhado pelos garotos dos The Jordans, o Aladim e toda a sua trupe lá, acompanhando musicalmente. E o tremendo sucesso que ele fez com essa música no Brasil, se apresentando em tudo quanto era baile, festa, formatura, circo. Ele vai contar essa história e o quanto a popularidade dele cresceu e até hoje ele é principalmente lembrado por causa dessa música. Então vamos dar uma olhada no senhor Carlos Gonzaga, do alto dos seus 90 e tantos anos, contando como foi criado, germinado o seu maior sucesso, Diana. Dá uma olhada nisso. Gravando, senhor Carlos Gonzaga, como que o senhor começou a sua carreira? Cantando. Bom, quando eu vou falar, quando eu vou cantar, tem que falar também para anunciar a música que eu vou cantar, porque que eu gravei e tal, e tal, e tal. Então quer dizer, você que eu comecei na minha carreira cantando em programas de caloros e não tinha gravação ainda. E depois que o cantor faz uma gravação, tem disco, aí que ele pode, aí que ele fica, começa a aparecer, começa a crescer, começa a tocar nas rádios, nas televisões e nos canais de televisão e tem que cantar pessoalmente. Então é que a coisa começa a crescer e os discos começam a vender. Mas essa música foi terrível. Essa que eu vou falar agora foi o primeiro sucesso de música jovem no Brasil, que é tocando para o rock. Mas eu gravei, essa que eu gravei, tinha o rock e misturado com o rock entrou o Eucalipso também. Então o Paul Wanka, esse garoto, ele vive nos Estados Unidos, em Nova Jersey, mas ele é do Canadá. É isso que eu queria dizer. E eles foram falar, ele me convidou para fazer o programa. Ele não convidou. A música veio para a RSA no Brasil. Tinha um editor que fazia edição para a RSA e o Fermata fazia edição também para a RSA Vitra, a gravadora. A gravadora que teve, pegou a autorização, tudo, e eu gravei o disco. Aí ninguém podia gravar, só o Carlos Gonzaga. Gravei, então, o primeiro sucesso, que eu gostei demais da música. Ela já estava estourada nos Estados Unidos, estava estourando o Paul Wanka. E o Paul Wanka tinha... O Paul Wanka tinha o quê? O Paul Wanka fez essa música e ele produziu. Com 17 anos, nos Estados Unidos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E levou a gravadora a aceitar, toparam, ele gravou. Aí eu gravei Diana do Paul Wanka, que fala em inglês, Diana em português. Aí eu mandei o Maestro Gaia fazer um arranjo, o Maestro fez um arranjo e botou um conjunto de jovens, que foi um conjunto de jovens, botou um conjunto de jovens, botou um conjunto de jovens para acompanhar. Estava o Aladim, estava o pessoal, e depois o pessoal do jovens para acompanhar a gravação. E foi, e aí a gente gravou. Mas gravou e depois a orquestra também. Então, pôs um conjunto do estilo, na época, para gravar. E aí eles estavam com sucesso, porque eles tinham lançado o Aladim, que é o chefe do conjunto de jovens. Eu convidei eles só para falar, não, mas é interessante, nós vamos fazer um show com vocês. Show em circo, show em clubes jovens, porque agora vai ter muito baile jovem e tal, aquela coisa toda. Vamos cantar em tudo quanto é lugar. Aí eu levei eles para cantar comigo, e foi uma beleza. Primeiro fizemos programas de televisão. Aí agradou, começamos a fazer show em circo, porque fazia muito show de circo em São Paulo. Circo, eu contratava o Carlos Gonzaga com o Jordan e tal. Então, pô, se o circo já ficar estourado, porque eu estava estourando com o Dianna. E eles começaram a acompanhar também em alguns shows que eu faço, né? Na rádio também, na televisão. O senhor ficou super conhecido depois dessa música, não foi? Super conhecido, mas foi a primeira vez que eu cantei o Dianna. A música já estava estourando com o Paul Anca. Já estavam tocando com o Paul Anca, mas não estava ainda estourado. Aí o pessoal já ouviu, e aí quando ouviu com o Carlos Gonzaga, a música começou a estourar. Logística, porque são de lojas de discos, logística começou a passar. Quando o logístico compra de 25, 30, ou então uma caixa, duas caixas com 50 discos, Então já, entendeu? E era 78 rotações, não era CD. E aí aquele disco que quebrava, para quebrar era fácil. Mas todo mundo guardava, comprava logo dois, primeiro de quebrar um e ficar sem o disco. Então o disco começou a vender, estourado. O Paul Anca também vendia, mas o meu começou a vender, na verdade, e o dele também. E aí Obrigado.